Aô, terra do pico, tá chegando o festival mais charmoso e gostoso da região, prepare-se, dias 21, 22 e 23 de outubro, o melhor da gastronomia caipira, em Valinhos, em Valinhos, é o Made in Roça Festival, você não é louco de perder. Shows, Área Kids e muito mais. A festa vai acontecer no CAQ, centro da cidade, a entrada é franca. Venha com a família e amigos, Made in Roça Festival, aqui o sistema é pronto. Aqui o sistema é pronto. Realização, Maravigold e eventos. Aô, terra do pico, tá chegando o festival mais charmoso e gostoso da região, prepare-se, dias 21, 22 e 23 de outubro, o melhor da gastronomia caipira, em Valinhos, em Valinhos, é o Made in Roça Festival. A festa vai acontecer no CAQ, centro da cidade, a entrada é franca. Venha com a família e amigos, Made in Roça Festival, aqui o sistema é pronto. Aqui o sistema é pronto. Realização, Maravigold e eventos.